Favete, esse é o Unicase 90, vamos lá, um canino, SRD, 6 anos castrado, tem claudicação há um ano no joelho esquerdo, tá apoiando o membro e tem um diagnóstico de insuficiência do ligamento cruzado cranial. Tem ausência de tibioturst, gaveta cranial, de instabilidade patelar e claudicação responsiva anti-inflamatória, suspeita clínica de uma artrose. Bom, olhando essa radiografia crânio-caudal, a gente vê que tem bastante proiferação óssea, tem irregularidade dos cônjulos femorais, tem osteofitose em cônjulo medial de tíbia, entesófitos em cesamoides aqui do músculo gastroquinêmio, redução do aspecto medial do espaço articular fermo tíbia patelar, pode ser posicional isso aí ou pode indicar também alguma alteração. Lembrando que em pequenos animais a redução do espaço articular, ela normalmente está associada ao posicionamento, diferente dos grandes animais, onde o espaço articular é maior e esse achado tende a ser mais verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode ver aqui, nessa incidência médio lateral, é que existe um deslocamento cranial do platô tibial em relação aos cônjulos femorais. Além disso, existe as entesofitoses no ápice da patela, na osteofitose em tuberosidade tibial, no sucro troclear, opacificação do coxinho gorduroso, infrapatelar, tem deslocamento, como já falei, cranial da tíbia. E, além disso, também temos uma proliferação ali na tuberosidade supracondilar lateral, em região da origem do músculo gastroquinêneo. E aí, a entesiopatia do músculo gastroquinêneo, ou músculo tendinopatia do músculo gastroquinêneo, também pode ser considerada. Beleza? Existe um artigo bacana falando sobre essa doença, assim como fotos aqui no nosso grande livro do professor Donald Shaw, mostrando essa entesiopatia na origem do músculo gastroquinêneo, que também pode ser considerada. Sem dúvida, é um processo crônico, talvez por isso, nesse nosso caso aqui, o sinal de gaveta não estivesse presente, já por conta da fibrose, o paciente tem histórico há um ano já de claudicação, né? Então, por isso, talvez que esses testes aí não estejam tão presentes nesse caso por conta da fibrose que aconteceu, mas sem dúvida as alterações radiográficas estão presentes, mostrando aí que ele tem essas entesiopatias. Além disso, um deslocamento cranial da tíbia, indicando uma insuficiência do ligamento cruzado cranial. Tá bom? Várias alterações nesse joelhinho aí. O tarso tá normal. Paciente com o diagnóstico feito. Espero que vocês tenham gostado. Até mais para o nosso próximo Unicase. Quer receber os materiais para downloads exclusivos e acompanhar esse e outros casos semanais? Bom, é só clicar na legenda desse vídeo e entrar para o nosso canal do Telegram e se juntar aos milhares de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária comprometidos com a excelência. Te espero lá. Tamo junto! Tchau. Tchau.